Xiii, agora complicou, hein? Essa placa aqui confunde até veteranos. Eu quero saber se você sabe realmente o que significa. Então coloca nos comentários se você sabe. Qual é a placa que significa pista sinuosa à esquerda? É a letra A ou é a letra B? Se você realmente for veterano e souber as leis de trânsito e as placas, você vai conseguir acertar. E eu vou dar uma dica para que você nunca mais se confunda com essas placas. Então corre lá nos comentários e dê sua resposta, porque eu vou lá ver se você realmente sabe essa questão. Veja bem, eu vou dar a resposta para vocês agora e uma dica para que vocês nunca esqueçam. Aqui na letra A, nós vemos a placa bem parecida com a da letra B. A diferença é mínima, mas você consegue perceber claramente. Na letra A, vendo de baixo para cima, nós vemos uma curva para a direita. Logo de baixo, a setinha faz isso. Depois ela faz um zigue-zague e pega a seta. Sendo que você estiver com dúvidas, preste atenção na primeira curvinha que a setinha faz. Ela inicia de baixo, sobe e vai para a direita. Então é curva sinuosa à direita. Agora do lado de cá, ela faz a mesma coisa, só que a primeira curva da setinha vai para a esquerda. Notem que ela vai, faz para a esquerda, depois ela volta e faz a seta. Então sempre preste atenção na primeira curva que a setinha fizer, que vai dizer se é sinuosa para a direita ou é sinuosa para a esquerda. Ficou a dica. Conseguiu compreender?